O bicho é bom mesmo, pô. O bicho é diferenciado, rápido, virado na desgraça. Corre, vagabundo. Corre, vagabundo. Vai pra dentro da área. Aqui ele não joga, não. Marcação acirrada aqui. Pô, tem como é a G, não. O cara tá babunicado. Que porra é essa? De uma hora pra outra. O cara ficou doido. Fudeu. É, o cara é soberano. Ele é absoluto. Ele é o Naruto aqui. Não pode deixar ele confortável no jogo, não. Se deixar ele crescer, eu tô fudido. Vira a bola, calangô. Sou eu que tô na parada, não você, filho da puta. Tô jogando bem pra caralho. Fui a bicuda violenta e fazer o que eu faço. Brilhar. Mas o meu medo do Skinner é enfrentar esse cara e perder pra sempre. Vai tomar no cu, cara. Acho que ele queimi humilhar. Ele diz, ah, você não vai ter jeito de ganhar, não. Toma isso aí, arrombado. Ele sabe o meu ponto fraco. Esse é o grande problema. Ele sabe, velho. Vai tomar no cu, mano. Os caras não sabem cruzar, não sabem correr, não sabem tocar, não sabem chutar. Que ele tá diferente. Que ele tá venenoso. Fica tranquilo. O que eu te disse? Fica tranquilo. Que comigo tu é do caralho, porra. Uhuuu. Não tem como tirar um movimento não desse cara, não. Porque essa porra fica enchendo o saco. É, tirei. Eu tenho que fazer o serviço de tudo aqui. Zagueiro, goleiro. Eu sou o time, meu irmão. Luiz, cadê o Júnior, essa merda? Esse bicho tá de brincadeira. Ele tá de brincadeira comigo, velho. Por que tu fez isso, corra do caralho? Ah, não, porra, mano. Você, imbecil, não fez o seu papel. Na porra do jogo, você é homenzão, né? Agora vem na mão aqui, ô, filha da puta do caralho. Que acéfalo do caralho!